Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje no North Shopping por uma coisinha, um motivo que eu sei que vocês gostam muito, que é por causa da Primark. Agora tem uma Primark enorme aqui. Deixa eu ver, acho que estou indo para o lado errado, peraí. Agora sim, estou indo para o lado certo. A Primark que tinha aqui no North Shopping, ela ficou gigantesca. Eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito de ver e eu vou aqui fazer vários vídeos para vocês. Provavelmente eu vou botar em partes, porque essa Primark é enorme. Então, olha, só que tem uma coisinha ruim. Hoje, a partir de novembro, aqui a gente começou a ver, desde o ano passado que a gente veio, que começa a ficar muito cheio aqui o shopping. Eu demorei um tempão para estacionar, tive que fazer uma baita de uma volta para estacionar em outro estacionamento. Normalmente eu estaciono em um, fui para outro, porque está cheio, está cheio. Só que olha só, essa loja é enorme. Vou mostrar para você. Olha, então como vocês podem ver, ela está simplesmente gigantesca. Bem diferente do que era antes. Então, eu vou começar mostrando para vocês as coisinhas de Natal. Primeiro, coisinhas de casa e tal de Natal, que é uma coisinha diferente, que tem sazonalmente. Então, é legal para eu mostrar para vocês. Deixa eu começar por aqui, essas coisinhas de vela. Ai, que amor! Dois eurinhos esses aqui. Olha, esses conjuntos, R$3,50. Esse urso polar, R$6. Ai, que lindo esse sucla. Deixa eu ver quanto é que está. Não diz o preço. Ai, olha esses coisinhas para colocar vela. R$12,00. Lindíssimo. Tem esses kits de bolas, R$13,00. Olha que linda essa. Muito linda. R$13,00 todos esses kits. Ó, tem as luzinhas de LED. Olha que amor essa daqui. R$5,00. Muito bonitinho. Essa aqui está lindíssima também, é R$7,00. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é velas. Vamos ver quanto é que está. R$4,00. Uma vela pesada, pesadinha essa vela. Coisinha para enfeitar de bebida. R$6,00 esse daqui. Muito bonitinho. Olha que amor a bailarina. R$3,00. Olha esse. Deixa eu ver quanto é que está. R$4,00. Tem esses marabu a 1,00 euro para a gente desenfeitar. Olha essa guirlanda enorme, ó. R$9,00. Ai, olha essas bolinhas bonitinhas. R$2,50. A gente tem uma árvorezinha lá em casa e eu tenho que ver qual cor que a gente vai decorar. Pô, esse aqui está legal. Levando duas de repente e está na promoção. Que eu gosto. Olha. Coisinha para botar vela que minha mãe adora. R$4,50. Isso aqui é aquelas velinhas com pilha, ó. R$3,00. Ai, olha que lindo. Isso coisa para enfeitar. Vamos ver o que é que está. R$10,00 esse aqui. Lindíssimo. Olha, tem saco de presente. Ah, um sacão. Eu queria que você botar todos os presentes. R$1,50 essas fitas aqui, ó. Várias fitas. Veia dourada. Olha, para quem tem arvorezinha pequena, isso aqui é bem legal. R$2,50. Várias bolinhas pequenininhas. Ah, está na promoção. R$1,50. Olha que amor. R$1,50. Vamos ver essas coisinhas aqui. R$2,00. Olha que coisas mais lindas. R$3,00. Eu queria uma árvore toda só dessa daqui. Só que elas são grandes para a minha árvore. Minha árvore é pequenininha. Se eu tivesse uma árvore grande... Eu queria uma... Ah, uma árvore rosa. Puts. R$6,00. 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 Ai, meu Deus. Olha que linda. É tipo a nossa. Só que a nossa é maior, claro. E é... Branca. Hum, isso aqui é rosa. Ó, daria até para comprar umas bolinhas assim, ó. E botar... Ou assim. Essa cor está bonita. Difícil. Olha esses coisos aqui. R$6,00. São duas chicrinhas. Olha que amor. Ah, que bonitinho. Vamos ver os globinhos. Quanto é que está? R$1,80 os globinhos. E aqui tem uns efeitezinhos bem diferentes, ó. R$1,30. Ó, de cachorro quente. Não sei que preguiça. Comida chinesa. Ai, olha esse aqui. Ai, é pesado. Esse aqui é bonitinho para enfeitar. Tem que cuidar para não quebrar. Olha ali. Tem várias coisas. Vã. Os bichinhos de tarrinha. Olha os dinossauros. Muito legal. Olha que amor. Esse aqui. Quase quebrou o bagulho agora. R$7,00 esse aqui. Muito lindinho. Nossa. Olha que amor. Esse também, ó. R$3,00. Vamos ver. O que é isso aqui? Ah, é um globinho, ó. Só na cabecinha do Papai Noel. R$6,00. Ó. As grilandas. Deixa eu ver esse aqui. Ah, e coisinha para colocar ovo. Egg cup. Bem bonitinho. Coisinha para o gelo. Olha. R$2,00. 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 Tem essas bolinhas diferentes. As pinhazinhas R$3,50. Bem bonitinhas. Olha que amor. R$2,00. Ai, a minha arvorezinha. Ai, o que é isso? Canudo. Não. R$2,00 os canudinhos. Nossa, o que é legal para botar copos, para botar os pratos. Olha, tem as meias, coisas para botar na mesa. Toalhas, tudo. Ai, olha que lindo. Da Disney, ó. R$5,00. R$5,00. Olha os bichinhos, que amor. Ó, mais coisinha destes. R$3,00. Uma coisinha para botar as bolinhas. R$0,80. Estrelinhas. R$1,50. Aqui é a maior. Ai, olha. As reninhas de LED. Olha como é que fica. Bonitinho, R$5,00. Para quem gosta de borboleta, R$3,00. Ai, olha que bonitinho ele. Isso aqui é R$3,00 também. Ai, olha, tem uns enfeitos bem bonitinhos. Quanto é que está esse coisinho subindo? R$7,00. Muito show. Olha só que amor. Tem uns kitzinhos para embalar os presentes. Então, R$3,50, esse aqui. Tem essas sacolas. Olha essa caixa enorme. Não sei quanto é que é. Deixa eu ver. Onde diz o preço? Um packzinho com 20 cards. R$1,50. Uns cardzinhos pequenos. R$1,50. Vários papadinhos de presente. Ai, envelope de dinheiro. Para quem vai dar envelope de dinheiro. Uns R$1,50. Adesivos. R$2,50. Com alfabeto. Para escrever o nome das pessoas. Ai, olha que lindas. Essas sacolas R$2,50. Vem quantos. Três. Olha as tagzinhas R$1,50. Tudo para combinar. Muito bonitinho. Eu adoro essas coisas. Olha, tem esse aqui também que está R$2,50. Eu também acho bonito. Acho que ficaria bem na arvorezinha branca. R$2,50. Ai, tem esse aqui, ó. Esse kit que é R$10,00. Se fosse tudo rosa. Ai, mas é prata. Prata eu não gosto. R$10,00. 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 Ah, aquele ali que eu tenho, ó. Aquele ali é bonito. R$1,00. Olha isso. Que coisa mais linda para colocar vela. Onde é que está isso? R$4,00 isso aqui. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Olha o Papai Noel. R$7,00. A guirlandinha. Olha para botar na porta. Amor, quatorze euros. 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 Amor, quatorze euros.